Fátima Bernardes surge aos beijos com famosa apresentadora e choca fãs, por essa ninguém esperava. Fátima Bernardes surpreendeu muita gente ao dar um beijo em Tata Werneck, que apresenta o Lady Night do Multishow. A veterana que namora há cerca de dois anos com o deputado federal Túlio Gadelha foi flagrada durante uma gravação da nova temporada do programa Lady Night, que começa a ser exibida na TV a cabo do dia 15 e Fátima é a convidada de estreia da atração. O flagrante, segundo informações do RD1 Notícias, teria sido feito por um fotógrafo do próprio Multishow e a imagem tem dado o que falar nas redes sociais, pois Fátima foi vista como nunca se viu, tá? E admirou, assim, muitas pessoas ficam admiradas, surpresas. Tata Werneck brincou com a situação e publicou com a foto a seguinte legenda. Segunda-feira, dia 15, estreia Lady Night, versão especial, grávida com hemorroide. Não tá aí, hein? Vale lembrar o seguinte, pessoal, que o programa de Tata é sucesso de audiência, tá? Conta pra gente o que você achou sobre essa notícia, se vocês acreditam, se apenas foi uma foto, comentem aí o que vocês acham e deixem o like de vocês.